Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Para vocês que estão acostumados a ver meus vídeos trabalhando com marreta, trabalhando, levantando parede, com a colher, mexendo concreto, gente, eu hoje trago um vídeo diferente para vocês. O vídeo hoje é de conscientização. Todos nós sabemos que estamos passando aí por uma turbulência, momentos difíceis, onde nós temos que ficar em casa para nos proteger, a nós e a nossa família. Quer dizer para vocês que tenham paciência, isso é passageiro, mas enquanto estamos nessa turbulência, eu peço a vocês que se por acaso for preciso sair de casa, use gente, máscara. Eu aqui, eu tenho aqui uma máscara que a minha esposa andou fabricando e aqui, gente, eu gostei muito dessa aqui, ó. Essa aqui é feita de TNT, também temos aqui de tecido normal, também um tecido bom, muito bom. Aqui temos aqui outro modelo, legal. Essa aqui, gente, a minha esposa fez com um elástico que ela tinha aqui em casa. Você pode usar o elástico que você tiver na sua casa aí para poder fazer esse trabalho. Aqui, essa eu gostei porque ela combinou com o meu boné. Ela tem o elástico branco que combina com as letras e também temos aqui essa parte aqui que combina com o restante do boné. No começo você pode até achar um pouco cômodo, mas quando você usar um dia, dois, você vai acabar acostumando. A vantagem que você, o TNT, você pode até lavar, isso é muito bom. E aqui, gente, você pode vir aqui, ó. Aqui fez, você vai, você vai regular aqui de acordo com o tamanho do seu rosto para você ver se não vai apertar muito. Olha só. Aqui ela fez um, também tem aqui a parte com o biquinho que é no canto do nariz. Então você vem aqui, ó, encaixou legal, colocou aqui, ó. É muito fácil de usar. Olha só. Então ficou boa, ficou combinando. Então é assim, gente. É que nem eu falei. No momento é um pouco incômodo, mas o uso de máscara no momento se faz necessário. Lembrando, evite aglomerações. Eu mesmo outro dia fui na lotérica e fui no banco. Cheguei lá, tinha muita gente, eu não entrei. Esperei, vim para casa, fui no outro dia cedinho. Por quê? Temos que nos proteger. Porque esse vírus é invisível, é perigoso. Então é assim, se proteja. Procure cuidar da sua saúde e de sua família também. Ficamos por aqui. Um forte abraço. À tardinha tem outro vídeo. Eu tenho um vídeo preparado que eu tenho para vocês. Um vídeo bom. Mas achei muito legal postar esse vídeo aqui agora. Porque estamos passando aí momentos difíceis. Mas se cada um fizer a sua parte, tudo vai acabar bem. No momento temos que nos cuidar. Um forte abraço. Ficamos por aqui. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.